Fala pessoal, Iniciativa Nerd no ar, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal, mais um trailer reaction E a gente vai falar hoje de Círculo de Fogo 2 O trailer já faz algum tempo que saiu, mas com a enxurrada de trailers que a gente teve anteriormente Não tinha conseguido nem assistir, nem comentar ele pra vocês Então, bora lá ver o que vai acontecer em Círculo de Fogo 2 O primeiro foi sensacional Alerta de base militar isso aí Mano, eu amo esse negócio de robô gigante, velho Cara, pelo que eu tô entendendo eles não vão reaproveitar nenhum personagem do primeiro filme E a única coisa que está em frente do Apocalipse É nós Mas não importa de onde você veio, quem acreditou em você e quem não É uma nova geração Um Jäger com três pilotos Get it done That's what I'm talking about They've evolved And it might have all life I think I could get used to this There's something you need to see Well, he's pretty big By everything you've got Bom galera, esse foi o trailer de Círculo de Fogo 2 Não sei se vocês já assistiram o primeiro, ele é muito bom Trata-se de uma luta desses Kaijus Que são esses monstros que saem de uma fenda no Pacífico Pra atacar as cidades, atacar os seres humanos E os humanos desenvolveram esses robôs, que são os Jägers Que servem pra que eles possam combater essas criaturas Porém, existe um vínculo mental das pessoas com esses robôs E uma pessoa só não é o suficiente Ela não tem força mental suficiente pra aguentar o fluxo de dados entre ela e o robô Então é preciso de dois pilotos compatíveis pra pilotar um Jäger Eu vi no trailer, acredito que eu tenha visto Um Jäger com três pessoas pilotando E ao que deu a entender No primeiro filme eles fecham a fenda E ao que deu a entender Acabou a guerra contra as criaturas E a gente vê no trailer Que tem Jägers lutando contra Jägers Então pode ser que esse filme Traga uma guerra entre nações Utilizando os Jägers A guerra entre nações evoluiu Pra que você vai usar um soldado Se dois soldados podem pilotar um Jäger E esse Jäger vai fazer muito mais estrago do que dois soldados E provavelmente o que vai acontecer As nações vão estar lutando entre si com os Jägers E esses monstros vindo do Pacífico vão voltar Muito maiores do que eu vi do primeiro filme E a galera vai ter que se juntar pra derrotar eles Bom, eu fiquei empolgado com esse trailer Achei ele muito da hora, muito bacana E em 2018 a gente confere o que vai acontecer Em Círculo de Fogo 2 Bom galera, se curtiu deixa o like pra ajudar na divulgação Se possível divulgue nas suas redes sociais Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Elas vão estar todas aqui embaixo na descrição do vídeo Críticas, comentários Ou qualquer coisa que você queira dizer pra mim Você pode deixar aqui embaixo nos comentários Eu leio todos que as pessoas deixam E respondo todo mundo Não deixe de se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos É isso aí galera Junte-se em iniciativa Valeu, falou e tchau